Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff concede entrevista a emissoras de rádio do Paraná, no Palácio da Alvorada, agora às 9 horas da manhã. Depois, às 10 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa das comemorações dos 10 anos do programa Bolsa Família no Museu da República, aqui em Brasília. O programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda condicionada no mundo e beneficia mais de 13 milhões de famílias, o que corresponde a 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. O investimento oral do programa é de 24 bilhões de reais e, às 13 da tarde, a presidenta recebe, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria dos Portos, Antônio Henrique Silveira. E uma última informação, já estão disponíveis na internet os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2013. As provas foram aplicadas nesse último fim de semana. Leandro Alarcon, direto do Planalto.